A vida financeira envolve várias questões, como a gente sabe, né? O que investir, o que comprar, quanto ganhar, o que está disposto a abrir a mão, enfim, onde é que está o equilíbrio nisso? Certo. Olha, Rony, eu acredito muito que o equilíbrio é a partir do momento que a gente toma consciência das nossas decisões financeiras. Então, a gente só consegue tomar consciência das nossas decisões financeiras quando a gente pesquisa, quando a gente coloca no papel, quando a gente faz compra, conta e, principalmente, quando a gente vê o impacto que aquilo vai causar na nossa vida financeira ou não. Então, a consciência não é uma decisão nem puramente impulsiva e emocional, mas é quando a gente encontra ali o racional e emocional e junta e toma uma decisão. Esse é o equilíbrio. Olha, o que eu penso é o seguinte, muito pouca gente, acredito que uma pequena parte da população, na verdade, investe ou tenha essa visão. Mas também é o país da inadimplência, né? Todo mundo devendo, todo mundo cheio de dívida. Existe alguma fórmula para que você possa administrar essa inadimplência e poder investir? Perfeito. Olha, a metodologia que eu acredito que funciona muito, primeiro de tudo, é o inventário das dívidas. É a pessoa enfrentar aquilo que está acontecendo e não, ah, depois eu resolvo, sabe? Então, é enfrentar. Então, colocar ali todas as listas, né? Todas as dívidas que você tem e, principalmente, colocar em ordem ali da maior taxa de juros para a menor taxa de juros. E a ideia é sempre começar, então, pela maior taxa de juros, porque senão vira uma bola de neve ali. E aí, depois, né, a pessoa também se organizar financeiramente fazendo um orçamento, tirando parte daquele dinheiro que ela tem por mês para investir ou para uma reserva de emergência ou para quitar a dívida. E também fazer um controle de despesas muito bem acirrado, muito bem ali na risca, para conseguir, de fato, juntar o montante para conseguir quitar a dívida ou também parcelar aquela dívida, né? O ideal é que a pessoa tenha o dinheiro à vista e não precisa ter todo o dinheiro. Pode ser um pouquinho abaixo, porque ela tem maior poder de negociação. E aí, vó, vamos fazer negócio? Vamos quitar isso aqui? É isso aqui que eu tenho para te dar. E aí, começa a parte da negociação. E aí, começa a parte da negociação.